Viu do primeiro departamento, a equipe da doutora Ligia Mantovani desarticulou uma quadrilha especializada, principalmente na receptação de celulares furtados, celulares que os mandrakes do furto levam, passam pra frente, levam para shoppings populares e aí fomentam toda uma quadrilha, toda uma cadeia criminosa que rinde muito, muito dinheiro. Quem traz todos os detalhes e a nossa referência no jornalismo policial é Theo Correia. Renato, a polícia civil deu detalhes da atuação da organização criminosa apelidada de gangue do iPhone. De acordo com as investigações, o grupo é responsável por movimentar até agora pelo menos um milhão de reais em negociações fraudulentas envolvendo roubo e furto de celulares e a receptação desses celulares da Apple. Dois homens e uma mulher foram presos. Eles são apontados como os cabeças do esquema e ostentavam pelas redes sociais uma vida de luxo. Neste vídeo, um dos suspeitos dirige um carro de luxo e exibe um relógio caro durante o cumprimento de mandados de prisão. A polícia civil apreendeu esta Land Rover em um dos endereços dos investigados. Na rede social dos envolvidos, eles também mostram bolos de dinheiro, dólares e reais. Segundo a delegada, os três presos trabalhavam em box de vendas de um shopping popular no centro de Belo Horizonte. Essa organização, ela recepta os telefones celulares furtados. Com esse celular em mãos, receptado, eles fazem o desbloqueio desse aparelho. De posse desse telefone desbloqueado, os criminosos entram então nos aplicativos bancários instalados no aparelho e fazem a subtração dos valores através do Pix. Os receptadores conseguiam acessar até o sistema Redes da Segurança Pública, onde consultavam números de telefones das vítimas para fazer contato, se passando ora por policiais, ora por funcionários das empresas e assim conseguiam as senhas de acesso aos telefones e depois roubavam dinheiro por meio dos aplicativos bancários. Ou eles ligam para a vítima se passando por policiais e dizendo que há uma investigação em andamento, ou então eles encaminham um link falso, um link falso da Apple, como se fosse da própria empresa comunicando a localização desse aparelho. Com os aparelhos então desbloqueados e a conta bancária da vítima esvaziada, eles recetam o telefone e revendem no próprio box do shopping popular ou então através de sites de compra e venda. As investigações apontam que a organização criminosa ainda contam com o maior número de integrantes que serão alvo de outro inquérito. Além dos responsáveis pelos furtos que não foram identificados, a suspeita é de que funcionários de operadores de telefonia celular e até mesmo da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicação, participem do esquema. Porque quando você tem o telefone furtado ou roubado, é possível colocar um impedimento junto à Anatel. Então são essas pessoas envolvidas que nas empresas retiram esse impedimento da Anatel, de forma a deixar esse telefone sem impedimentos e sem obstáculos. O inquérito foi concluído com indiciamento dos três presos, por organização criminosa, furto e receptação qualificada. Eles podem pegar até 24 anos de prisão. É isso aí, cadê o Ginoflex? Polícia civil para todo lado, não quis nem saber, fez a casa cair o primeiro departamento, a polícia civil, toda a equipe da doutora Lígia Mantovani, fazendo a casa cair para todo esse esquema, uma cadeia criminosa. Então quando a gente fala aqui dos mandraques do furto, desses pilas, desses pilandras que atuam na mão leve, que estão ali dando dor de cabeça para você, meu amigo, para você, minha amiga, trabalhador, trabalhadora, vai num grande evento, como o Tiago Reis bem disse, furtam os celulares, aí você pensa, para onde vai? Para onde vão esses celulares? Está aí a resposta. Uma cadeia criminosa que fomenta vida de luxo para vagabundo, vida de ostentação para marmanjo. Só que não é dinheiro honesto, não é dinheiro suado. Então aí, BMW, carrão importado, achando bonito ser feio, ostentando, tirando onda, pagando de gatão. Só que um dia a conta vem, vem pesadona, a casa caiu, Tiago Reis. Trabalho sensacional da polícia civil, hein? Aqui em Belo Horizonte, no interior do estado também, quando se tem uma iluminação. Ali, olha pra pôr dentro de dinheiro ali. É jogo, é show. Rapaz, você está lá, jogo do Atlético, do Ninho, o que roubaram de celular. E a polícia não tem como fazer, você está lá no meio do tumulto. Na hora ali é difícil. Galo ganhou, Galo ganhou, o cara vem, olha, a mão no seu bolso aqui, você está naquele ancho. O cara vai fazer na live, né, Tiago? É igual você hoje, com a América ganhando, se Deus quiser, você vai estar lá fazendo na live, tem que ficar feio. Esse roubo assim, na cara dura, você não pega não, Renato. Eles pegam, é no bolso. É no bolso. O cara está aqui, o cara nem vê, quando ele vai dar falta, ó, já era. Quando ele vai fazer a selfie, né? Quando ele põe a mão no bolso, já levou. Então, naquele tumulto na fila, tem que tomar cuidado. Agora, Renato, me impressionou que o negócio dele não era só celular, não? Não, sofisticado. Depois eles ainda roubavam o dinheiro da conta do povo, Renato. É, e também, o outro detalhe impressionante, o aprofundamento, porque assim, há suspeita inclusive de membros de órgãos públicos, talvez até mesmo da Anatel, porque os caras tinham... já entravam em contato com a vítima logo depois. Estava muito fácil, né, Renato? É, os camaradas tinham toda uma rede de contatos, é uma quadrilha sofisticada. A casa caiu, pode ser a ponta de um iceberg pra pegar muito mais gente. Então, quando a gente dá porrada aqui nos furtos, quando a gente cobra punição exemplar pros mandraques, é porque não é só o cara ali, não é só o noiado, vamos dizer assim, não é só aquele... o pila ali na esquina furtando, não. Tem toda uma cadeia criminosa. E você que compra um celular que custa 10 mil reais por 500 conto por mil, você está financiando isso tudo. Então, vamos botar o dentro da ferida aqui, não vamos tapar o sol com a peneira, não. A gente está financiando toda essa quadrilha criminosa, toda essa rede criminosa e essa vida aí, ó. Os camaradas ali no camarote, Chiroc... E é tão receptador quanto eles, né, Renato? Quem compra celular por fora, na base do Piratão, você é tão receptador quanto esses vagabundos aí, viu? Você está achando que pagou de esperto, né? Aí, ó, comprei meu iPhone aqui, mil reais. Ele custa 8, meu filho. Você... Aí você compra por mil, trouxa. Olha o pacoteiro ali, ó. Compra por mil e daqui a pouquinho é você. É você que é roubado. É você que vai para o estágio que eles, ó, na mão grande levam o seu celular. Mais uma vez, parabéns à polícia civil, né, Renato? A casa caiu sem visão e fica de alerta para esses pilas que acham bonito ser feio, né? Acham que estão fazendo todo mundo de trouxa. A lei está de olho. Um dia a conta vem, vem pesada. Renato, você sabe que você usa um tempo...